A CIDADE NO BRASIL A BRILHAR NESSA LUZ POR DE AUTOMO VOCÊ VAI LEMBRAR QUANTO EU FUI SONHAR UM PAÍS TORTO EM FLOR UMA ESTRELA TANTO TEMPO EU SEM JÁ SE FOI SEM TE ALCANÇAR TARROCEL A GIRAR EM MEUS SONHOS VIVA EM SEU OLHAR UM JARDIN ENFEITO EM CANÇÃO FLORESCENDO HORIZONTE PARA O SOL HEM FUN Tanto tempo eu sei Já se foi sem te alcançar Carroceu a girar Em meu sonho Viva em seu olhar Um jardim feito em canção Florescendo no horizonte Claro ao sol Viva em seu olhar Um jardim feito em canção Florescendo no horizonte Claro ao sol Viva em seu olhar Um jardim feito em canção Florescendo no horizonte Claro ao sol Claro ao sol Viva em seu olhar Um jardim feito em canção Florescendo no horizonte Claro ao sol Florescendo no horizonte Flores TurnBofiri Legenda Adriana Zanotto